Você falou de Uraia Rippe, deixa eu só lembrar que você, minha amiga, que o Barão aqui está trazendo o Uraia Rippe para o ano que vem na turnê de despedida. Assim, ou você assiste agora ou você não vai assistir mais. E assim, eu recomendo que você assista, porque o Uraia Rippe ao vivo é espetacular. E outra, eles vão terminar eu acho, nem sei se eles vão continuar gravando discos, mas sim, certamente eles vão terminar de excursionar, não vão mais excursionar. E assim, é uma oportunidade para você realmente ver uma banda encerrar as atividades. Eu imagino que eles nem... Eu imagino que eles vão parar de fazer turnê, eu não consigo ver eles gravando discos mais. Eu acho que o Uraia Rippe vai parar para valer você está entendendo? Aí cada um vai fazer as suas coisas aí. Mas assim, o Uraia Rippe terminando nessa turnê que inclusive o Barão está trazendo aqui para o Brasil lá para o ano que vem é um exemplo de como você terminar uma carreira com dignidade. É, os caras se entregam tudo, né, cara? Primeiro porque os discos os shows são muito bons e os discos mais recentes de Uraia Rippe são muito bons também, cara. Muito bons. Muito bons. Obrigado. Obrigado.